O governo municipal de Ipú, através da Secretaria Municipal de Agricultura, em parceria com o SEBRAE, CE, lançam a quinta edição do programa Fazenda Produtiva. Fazenda Produtiva é um programa que nós temos aí, foi lançado há cinco anos no município, juntamente com o SEBRAE, temos várias assessorias técnicas, profissionais da área, dando suporte aos agricultores, agricultores esses que estão dentro do programa, são um total de 20 do momento, que são atendidos dentro do programa, com toda essa assistência do SEBRAE e do município, para procurar trazer melhorias nas suas propriedades, seja na criação de gado, na sua produção, na alimentação, no caso da silagem. Então nós temos esse fortalecimento, esse programa que a cada dia ele traz novidades dentro do Fazenda Produtiva e em outros segmentos no nosso município. O lançamento oficial do programa ocorreu no gabinete da Prefeitura Municipal de Ipu, e contou com as presenças do prefeito Roberto Rufino, do secretário de Agricultura, o vereador Raimundo Amaro, e de mais autoridades, além do articulador do escritório regional da Ibiapaba, e dos analistas do SEBRAE, secretário adjunto de Agricultura, Tarcísio Miranda e de alguns produtores rurais beneficiados pelo programa. Esse projeto vem dando acompanhamento a 20 agricultores, e a tendência é a gente expandir mais, tanto na região do sertão como na região serrana, dar continuidade do que está sendo feito, e com certeza, com a ajuda do prefeito, expandir e melhorar. O desafio do programa é promover a sustentabilidade da atividade leiteira e de corte, através do desenvolvimento integrado, com utilização de tecnologias factíveis com aumento da produtividade, melhoria da qualidade e redução no custo de produção. O município do Ipú tem um grande diferencial na atividade de bovinocultura e de leite de corte. Então, dos 14 municípios que hoje o SEBRAE atende, o município tem essa vocação, e há cinco anos, são cinco edições, trabalhando esse projeto, de maneira que a gente consiga tornar mais competitiva essa atividade. Então, o SEBRAE celebra esse convênio junto à gestão municipal, onde a gente vai ter ações voltadas para a gestão da propriedade rural, que é algo que é muito importante para os produtores, no sentido que eles possam identificar quais são os gargalos, quais são os pontos fortes que eles precisam trabalhar, assim como também atuar dentro da inovação. Sabemos que o mercado cada vez está mais exigente, inclusive hoje foi deixado muito claro o grande benefício e os resultados que esse programa vem atuando, mudando a cultura da atividade dentro do município do Ipú. Os trabalhos do projeto Fazenda Produtiva são executados em pequenas e médias propriedades rurais que fazem parte da Associação dos Criadores de Bovinos do município de Ipú. As pessoas do campo, elas começaram a ver o que é a diferença da tecnologia. Tecnologia na geração de renda, seja na questão da genética dos produtos, na qualidade dos alimentos, enfim, na renda para as propriedades, deixar de ser uma propriedade simplesmente como os nossos pais tinham, dependendo da natureza e agora sendo trabalhado. Trabalhado a questão principalmente do alimento, da genética, da comercialização e com certeza muitos dos equipamentos disponíveis que estão hoje foram fruto desse trabalho. Então nós só temos a agradecer essa grande parceria que o município tem com a nossa instituição e cada vez mais a gente consegue perceber na ponta o quanto o SEBRAE e as instituições parceiras conseguem transformar a vida das pessoas por meio do empreendedorismo.